Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Marcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem de extravar a sua vida em 21 dias. Que bom que você está aqui, porque hoje falaremos sobre merecimento. Será que você conhece o seu valor? É sobre isso que a gente começa a falar em mais uma live da Blindagem Emocional. Será que você verdadeiramente conhece o seu valor? E talvez a falta de merecimento esteja travando a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar. Você vai entender de onde vem essa falta de merecimento, onde que isso começa. Então, fica aqui comigo que essa live promete. Que bom que você está aqui. Que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode verdadeiramente transformá-la. Deixa eu dar um bom dia para quem já está por aqui, para a nossa live da manhã. Silvana Massoni, seja muito bem-vinda. Bom dia. A Conde Arlete Schiavon, também por aqui, seja muito bem-vinda. Samoray, seja bem-vinda. Bom dia. A Lini Martins, também por aqui. A Lauren Martins, também seja muito bem-vinda. Bom dia. A Vera Padilha, também por aqui. Marta Arruda, seja muito bem-vinda. Cristina Nakata, integrante da Comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Bom dia. A Marinês, também por aqui. Seja bem-vinda, Marinês. Delícias da Vodinda, mais uma vez aqui. Bom dia. A Alice, bom dia. Elô Arruda, fala elô. Seja muito bem-vinda. Cecília, também por aqui. A Marilis, bom dia. Kátia Filosofia, oi Kátia, seja bem-vinda. Andréia Sampaio, também por aqui. A Damurade, também chegando por aqui. Para a gente começar a nossa conversa diária, vamos à reflexão do dia. Veja se essa reflexão faz sentido para você. Olha só. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Olha bem para essa reflexão. Veja se ela faz sentido para você. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. E essa reflexão é importante para você começar a refletir sobre o quanto de vida você tem colocado nas suas decisões e nas suas escolhas. Será que o que você escolheu, o que você decidiu, realmente merece tudo o que você está colocando? Ou você está desperdiçando tempo, energia, dinheiro em coisas que não são boas para você? Será que você realmente está se realizando, colocando energia no que você faz hoje? Será que você está feliz colocando energia, colocando vida, por exemplo, num relacionamento que já não te traz alegria, não te traz prazer? Comece a refletir sobre isso. A quantidade de vida que você coloca em qualquer coisa, esse é o verdadeiro preço. Esse é o verdadeiro preço. E será que você não está pagando muito caro por algumas coisas que deveriam, digamos, custar muito menos? Entenda que essa é uma escolha. Essa é uma decisão. E você decide todos os dias. Quando, por exemplo, você permanece num relacionamento abusivo, num relacionamento infeliz, você está decidindo por isso. E não venha me dizer que são as circunstâncias. As circunstâncias, elas estão aí e você precisa enfrentá-las. Mas quando você decide não fazer nada e apenas se conformar e apenas esperando que alguém te salve, essa é uma escolha, essa é uma decisão e você está, talvez, pagando aí com o seu tempo, com a sua vida, com, literalmente, com algo que você poderia, talvez, estar vivendo de uma maneira diferente, só que você, talvez, esteja sem coragem. E coragem é ação. Então, coragem é ação. Você precisa recuperar essa coragem para destravar a sua vida. Pessoas com vidas travadas, elas têm vidas medíocres. Escreva isso, guarda isso. Pessoas com vidas travadas têm vidas medíocres. Está na hora de você destravar a sua vida. Está na hora de você recuperar a coragem para, literalmente, viver a vida de coragem, a vida do agir com o coração. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você e a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre merecimento, que está totalmente ligado com o que eu acabei de falar. Será que você conhece o seu valor? Será que realmente você sabe o quanto você vale? O quanto você merece e o quanto a falta de merecimento está tirando os seus sonhos, está te levando para essa mediocridade. Deixa eu dar mais um bom dia para quem chegou por aqui. O Afrânio Nogueira, seja muito bem-vindo. Márcia Brito, bom dia, Márcia. Eunice Silva, integrante da Comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Cosmina, também integrante da Comunidade, seja muito bem-vinda. A Ne Nader, Elaine, Elaine Nader, seja bem-vinda. O George, integrante da Comunidade Coragem, também seja muito bem-vindo. A Fátima Silva, bom dia. Marli Teteus, também por aqui. Fátima Sampaio, bom dia. A Thelma Pupo, bom dia, Thelma. Roseli de Paula Corretora, também por aqui. Gal Deu Pili, bom dia. Lauren Martins, bom dia. Faz sentido excelente, muito, muito bom. Então, pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre merecimento. Será que você conhece o seu valor? Será que realmente você está sendo valorizada pelas pessoas ao seu redor? É importante a gente refletir a respeito disso. E pra gente falar de merecimento, a gente vai precisar falar um pouquinho de neurociência. Então, eu peço a sua paciência pra que você fique aqui comigo bem atenta. Não deixe que sua mente te distraia. Sua mente vai tentar te distrair, porque esse assunto é um assunto que é incômodo pra sua mente. Por que que é incômodo? Porque a sua mente, ela quer somente garantir a tua sobrevivência. Basicamente, é isso que ela quer o tempo todo. Que você sobreviva o maior tempo possível. Tudo se trata de sobrevivência. E pra sobreviver, economizar energia é fundamental. Então, quando eu tô te trazendo um tema aqui, que fará você refletir, a sua mente não gosta. É por isso que ela coloca outros pensamentos. Ah, vamos assistir um Netflix. Olha, tá frio. O que que nós vamos almoçar? Quer dizer, vários pensamentos. Vai te levar lá pro WhatsApp. Por quê? Porque ela não quer que você gaste energia. Então, cabe a você controlar a sua mente. Então, se vier um pensamento, você diz o seguinte pra ele. Eu não preciso de você agora. Eu não preciso de você agora. E por que que eu tô te falando isso? Porque a gente vai entrar num assunto importantíssimo, que é merecimento. Mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre crenças. E o que são crenças? Pra você entender de uma maneira bem simples. Crença é o conjunto de aprendizados e experiências que você teve ao longo da vida. Tudo o que você aprendeu, tudo o que você viveu, tudo o que você teve ao longo da sua trajetória. E aqui algo muito importante, desde o momento que você estava na barriga da sua mãe. Tudo isso, todo esse conjunto de experiências e aprendizados, forma as crenças que você tem. É o que você literalmente acredita. Por exemplo, uma coisa que é bem fácil de você entender. Você, talvez hoje, tenha uma religião. Talvez não tenha, mas vamos imaginar que você tenha. A sua religião, provavelmente, ela foi aprendida, e é o que você acredita hoje, de acordo com as experiências e aprendizados que você teve desde lá da sua família. Por exemplo, a sua família disse que religião A era a melhor religião. E como todos seguiam, você também começou a seguir. Tudo bem? Então, é muito simples de você entender. Crença é o que você aprendeu desde que você nasceu. Por quê? Porque você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo ou errado, bom ou ruim. Você foi aprendendo através das experiências. Você foi aprendendo. E, claro, os primeiros professores, quem foram? Provavelmente, as pessoas que cuidaram de você. Os seus pais, avós, tios. Todo o ambiente que te cercava. Tudo bem? Então, crenças é o conjunto de experiências e aprendizados que você teve ao longo da sua vida. Agora, uma segunda informação muito importante para você entender. As crenças sustentam um comportamento. Guarda isso. Crenças sustentam um comportamento. Ou seja, você se comporta de acordo com o que você acredita. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você acredita que tomar Coca-Cola todos os dias não tem nenhum problema. Está tudo bem tomar Coca-Cola todos os dias. Essa é a sua crença. Qual será o seu comportamento? Você vai tomar Coca-Cola todos os dias. Agora, se em algum momento você muda essa crença ou você aprende que Coca-Cola faz mal à saúde, qual será o seu comportamento? Você não vai beber a Coca-Cola. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu essa parte. Essa parte é muito importante você compreender. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso para a gente seguir falando sobre merecimento. A gente está falando hoje sobre merecimento. Será que você conhece o seu valor? Será que você conhece o seu verdadeiro valor? As crenças sustentam o nosso comportamento. Agora, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você responda para mim aqui. Tudo bem? O que você acha que é mais fácil de mudar? Presta atenção. Uma crença ou um comportamento? Coloca aqui o que você acha. O que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um comportamento? Crença. Voltando, revisando para você. Crença é o conjunto de experiências e aprendizados que você teve. É como uma rocha. Aquilo que você acredita é difícil. É aquilo que você normalmente... Aquilo que sustenta o seu comportamento. E comportamento é a maneira como você age. É a maneira como você vive a vida. Tudo bem? Coloca aqui o que é mais fácil de mudar. Crença ou comportamento? Bom dia, Marlene. Seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui. A Márcia Brito. A Tânia também por aqui. Vamos lá. A Marilis, comportamento. A Cosmina, comportamento. Oi, Carla Falcone. Os dois. A Marta... Não, é um só. O Carla, um só. Marta Arruda, um comportamento. A Marinês, comportamento. A Márcia Brito, comportamento. E eu vou dizer para você, que escreveu comportamento, que você errou. Errou. É muito mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. Quer ver? O que é mais fácil? Presta atenção. O que é mais fácil? Você acreditar hoje que você vai à academia para treinar, para cuidar da sua saúde física, ou, efetivamente, você ir à academia. O que é mais fácil? Você acreditar que você vai à academia ou você ir à academia de maneira verdadeira? O que é mais fácil? Acreditar que você vai ou ir realmente à academia todos os dias e treinar o que tem que treinar, fazer o que tem que ser feito? É muito mais fácil você acreditar. Por quê? Porque você pode acreditar, você pode mudar a sua crença do jeito que você quiser. Você pode estar no sofá assistindo Netflix e você falar o seguinte, não, a partir de amanhã eu vou à academia. Mas, no dia seguinte você não vai. O comportamento é a ação. Então, é muito mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. Por mais que a crença seja esse conjunto de aprendizados que tem a ver com a tua família, que tem a ver com o ambiente que te formou. Apesar disso, é mais fácil você mudar a crença do que o comportamento. Porque o comportamento, ele é sustentado pela crença. Então, enquanto a minha crença, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma crença de que, ah, eu não preciso cuidar da minha saúde. Eu não preciso cuidar da minha saúde. Então, eu posso continuar desgastando a minha saúde. Essa é a crença que eu tenho. Eu não dou valor, por exemplo, para uma atividade física, para uma alimentação saudável. Essa é a minha crença. O meu comportamento vai ser de acordo com essa crença. Então, para eu mudar esse comportamento, só ele é muito mais difícil. É por isso que as dietas falham miseravelmente. Miseravelmente. Por quê? Porque, normalmente, os profissionais só olham para quê? Para esse comportamento e não olham para as crenças. E é a crença que sustenta o teu comportamento. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. Agora que você já sabe que é muito mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento, eu vou te fazer uma pergunta bem reflexiva. Como que você age se você acredita que não merece? Como será que é o teu comportamento se você tem a crença de não merecimento? Qual vai ser o teu comportamento? Esse comportamento, ele provavelmente vai atender o quê? A crença. Aquilo que eu acredito. E é por isso, presta muita atenção, que talvez pode ser o seu caso aqui. É por isso que muitas pessoas estão frustradas hoje. É por isso que muitas pessoas estão com suas vidas literalmente travadas. Sabe por quê? Porque elas querem uma vida diferente. Elas sonham com a vida de coragem. Elas não querem mais estar na vida da mediocridade. Elas não querem mais isso. Conscientemente. Racionalmente, elas não querem mais isso. Racionalmente, elas querem a vida de coragem, a vida do agir com o coração. Só que existe uma crença de que ela não merece. De que ela não merece a prosperidade, que ela não merece a felicidade, que ela não merece a vida muitas vezes. Então, essa crença, enquanto ela estiver ativa, o comportamento vai ser o quê? Vai ser compatível com ela. Ou seja, é por isso que existe uma palavrinha que você conhece muito bem. Escreva aqui. Autossabotagem. Autossabotagem. Você já se percebeu? Se autossabotando? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui que a gente falou da academia. Ou da dieta. Você, conscientemente, você chegou num ponto que você falou o seguinte, olha, eu preciso cuidar da minha saúde. Não está legal do jeito que está. Então, eu vou lá numa nutricionista, eu vou numa academia, faço a minha inscrição. Conscientemente, você fez o que tinha que ser feito. Só que aí, você vai no primeiro dia, você vai na academia e segue a dieta. No segundo dia, você já não consegue seguir a dieta, mas você vai na academia. No terceiro dia, você está muito cansada, né? Pô, os primeiros dias da academia doem, todos os músculos doem. E aí, você não vai e você também não segue a dieta. E no quarto dia, você já esqueceu de tudo. E aí, você voltou para os hábitos ruins. Ou seja, o que que fez você se auto-sabotar sabendo que você queria aquilo? Que você não queria mais estar com a sua saúde debilitada ou com um corpo que você não gosta? O que que fez você se auto-sabotar? A crença que existe aí. A crença de não merecimento. A crença de não merecer a saúde. De não merecer hábitos saudáveis. A crença de que você não pode ter domínio sobre o seu corpo e sobre as suas emoções. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa falta de merecimento cria vidas medíocres. Printa essa tela aqui para você não esquecer mais essa frase. Quando você acredita, tem a crença de que você não merece, a sua vida se torna medíocre. A falta de merecimento cria vidas medíocres. Porque, em algum momento, você aprendeu, através das suas experiências, desde a barriga da mamãe, desde a sua infância, de que você não merecia. Ou seja, que você não merecia, talvez, o cuidado da mamãe. Você não merecia o acolhimento que ela deveria ter te dado. Que você não merece a atenção. E, com isso, cria-se um padrão. E aí, essa crença vai ficando cada vez mais forte. A crença do não merecimento vai ficando forte, 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 forte. E essa crença sustenta o teu comportamento. E é por isso que você, muitas vezes, quer algo. Visceralmente, você quer algo. Você quer transformar a tua vida. Mas você trava. Você desiste. Enquanto você não mudar essas crenças, enquanto você não olhar para elas, pode ter certeza. Você vai começar e não vai terminar. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, você já começou vários projetos, várias ideias, várias mudanças de vida. E aí, na hora H, você, o que você fez? Você desistiu. Estamos chegando numa época do ano em que a gente começa a projetar o ano seguinte. Ah, no ano que vem eu vou fazer diferente. E eu vou fazer isso, 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 isso. E, normalmente, são as mesmas promessas que você fez. São as mesmas promessas que você fez em 2020 para 2021, são as mesmas promessas que você fez em 2019 para 2020. E assim sucessivamente. Ou seja, você continua repetindo esse padrão. Agora, cabe a você decidir e escolher o que você vai fazer com isso. Você vai continuar desistindo? Ou você vai ser uma adulta e vai agir para valer e você vai entrar em ação e você vai procurar ajuda e você vai realmente destravar a sua vida? Ou você vai passar mais um ano com a sua vida travada? Mais um ano se sentindo frustrada, incapaz e com essa crença de não merecimento? É essa falta de merecimento que sabota os seus sonhos e que te mantém dentro de uma vida medíocre. E como que você aprendeu isso? De diversas maneiras você pode ter aprendido isso. Por exemplo, aqui o que eu vou te dizer não é para você julgar. Tudo bem? Temos um acordo? Sem julgamento. Algo que eu aprendi nesses últimos anos, principalmente cuidando de pessoas, tanto com a hipnoterapia, com as mentorias, com a blindagem emocional, é não julgar a história de ninguém. Talvez, talvez, essa crença de não merecimento, de que você não merece, ela veio na sua gestação. Talvez, a sua mãe viveu uma situação muito difícil quando ela soube que você estava grávida, que ela estava grávida de você, que você estava na barriga dela. Talvez, ela não teve o apoio do pai, talvez, ela não teve o apoio dos pais dela, talvez, ela se sentiu sozinha. E com isso, naquele momento, você absorveu toda aquela tristeza, você absorveu toda aquela angústia que ela vivia. E aqui uma informação muito importante, presta atenção. Você, da barriga dela, até os sete anos de idade, você viveu no mesmo campo emocional dela. Ou seja, se ela também não vivia o merecimento, se ela era humilhada, se ela era desprezada, se ela era traída, você viveu as mesmas emoções e sentimentos. E com isso, a sua crença vai ficando cada vez mais forte. Muitas vezes, você trocou, presta atenção, de maneira inconsciente, a sua sobrevivência, porque você precisava da mamãe. Você precisava que ela cuidasse de você, você precisava que ela te alimentasse, que ela te desse calor. Muitas vezes, a gente troca essa sobrevivência por, escreva aqui, lealdade emocional. Escreva essas duas palavras, lealdade emocional, para você não esquecer. E a lealdade emocional é como uma algema que te prende a mamãe. E ao longo da vida, essa algema, ela continua aí presa com você. Quer ver um exemplo? Você, talvez hoje tenha problemas para prosperar, financeiramente, prosperar. Você tem dificuldades para prosperar. E muitas vezes, isso eu já tratei na hipnoterapia, dezenas de vezes, vem de onde? Vem dessa lealdade emocional. Eu não posso ser mais próspera do que minha mãe. Eu não posso ser mais feliz do que minha mãe. Eu não posso ter um relacionamento saudável melhor do que o da minha mãe. Lealdade emocional. Lealdade emocional. E isso reforça o não merecimento. Então, imaginando que lá atrás, essa mãe viveu um inferno, né? Ela viveu uma situação muito difícil, com as circunstâncias dela. O que que acontece? Essa crença de não merecimento, ela é instalada aqui na minha mente. E aí, eu faço de tudo para realmente não merecer. Eu me saboto. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez, ó, eu gosto sempre de fazer esse parênteses aqui. O que eu vou te falar não significa que é a sua história, ok? Mas eu vou te falar baseado em milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz, centenas de mentorias que eu já dei. Só para você entender. Muitas vezes, muitas doenças autoimune, elas acontecem por conta dessa crença de não merecimento. Eu não mereço viver. Eu não mereço nascer. Porque eu estou causando uma dor à minha mãe. Então, eu mesma, inconscientemente, eu crio uma situação para não merecer a vida, para não merecer a felicidade, não merecer a saúde, não merecer o amor, não merecer a alegria. Percebe isso? E essa é uma crença que, enquanto você não for lá e mudá-la, você pode fazer qualquer curso, treinamento, você pode ler milhares de livros, você pode fazer anos e anos de terapia. Eu garanto para você, você vai repetir o padrão. Você vai repetir o padrão. Por exemplo, muitas pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos, um relacionamento tóxico, abusivo, por exemplo, ou, já ouviu falar no dedo podre, são pessoas que carregam essa crença de não merecimento. Porque a grande verdade é que você merece tudo de bom que a vida pode te dar. Você merece. O problema é que o teu comportamento, ele está atendendo uma crença. Então, enquanto essa crença não é mudada, o meu comportamento continua igual. Então, por exemplo, se eu acredito que eu não mereça um relacionamento saudável, o meu dedo podre, na verdade, não é podre. Ele é certo. Ele está atendendo a crença que eu tenho. E aí, o que acontece? Ele vai buscar as pessoas que vão fazer de tudo para que eu não tenha merecimento. E é por isso que eu entro num relacionamento abusivo, por isso que eu entro num relacionamento violento, por isso que eu sou humilhado o tempo todo, por isso que as pessoas me desprezam. Por quê? Porque eu atendo e tenho um comportamento de não merecimento. Por isso, você precisa mudar essa crença. Não é apenas o comportamento. Se você olha apenas para o comportamento, sem olhar para a crença primeiro, a mudança que você acha que você teve no primeiro e no segundo dia, no terceiro acaba. Porque a crença está instalada aqui, na sua mente subconsciente. E como é que você faz isso? Você precisa ir à causa. E mais do que isso, você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa olhar para a sua história e abraçá-la. E resolvê-la. E você vai precisar enfrentar muitas vezes histórias que você não queria, mas que são necessárias. Muitas vezes, a crença de não merecimento, em algumas pessoas, essa crença está ligada a abusos que ela sofreu durante a infância, por exemplo. Então, ela é abusada na infância e o que acontece? Ela vai repetindo esse padrão. Porque ela não merece, ela não se sente merecedora de um relacionamento feliz. Ela só se sente merecedora de um relacionamento ruim, onde ela é humilhada, onde ela é violentada. E muitas vezes isso começou dentro da própria casa. Com as palavras que você ouvia da mamãe, do papai. Ah, você é burra, você é incapaz, você não faz nada certo. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Delícias da Vodinda. Como se livrar da crença? Você precisa ir à causa. Você precisa encontrar onde que isso começou. Foi na barriga da mamãe? Foi na primeira infância, nos primeiros anos de vida? Uma terapia que vai à causa é a hipnoterapia, que é a terapia que usa a hipnose. Essa é uma terapia eficiente por quê? Porque ela vai na causa e aí você dessensibiliza aquele primeiro aprendizado, você entende os contextos e aí você dá uma nova interpretação. Uma nova interpretação gera uma nova crença. Tudo bem? Faz sentido? Oi, socorro! Seja muito bem-vinda! Sou merecedora do melhor! Sim! Sim! Todos nós somos! A Marta, eu sou merecedora e mereço tudo o que é bom! Sem dúvida, Marta! Não tenha dúvida disso! A Ana... Oi, Ana! Seja bem-vinda! Às vezes não reconhecemos essas características em nós, porque não está no consciente, sim no subconsciente. Perfeito! Fazer a blindagem emocional, nos livramos de tudo isso. Sim! A blindagem emocional, para quem não sabe, é o meu programa de 21 dias. E a Ana fez a blindagem emocional, por isso que ela está falando isso. Na blindagem emocional, a gente vai exatamente em vários pontos da história para você compreender e, se necessário, você vai lá e faz as pazes com a sua história. Marilis, deixa eu ver aqui. E quando eu fiz isso? Quando eu chamei a filha de incapaz? Bom, primeiro, a sua filha, ela vai ter que lidar com isso em algum momento, porque isso provavelmente, tá, Marilis? Eu não, obviamente, eu não sei a intensidade, a quantidade de vezes que você falou isso, mas isso abalou, provavelmente, a autoestima dela. E sem autoestima, a gente não consegue confiar, confiar em si. E sem confiança, eu não ágio. Então, por isso que talvez, talvez, tá, Marilis? Eu estou aqui falando sem conhecer a sua história para valer. Mas, talvez, a sua filha hoje não tenha, por exemplo, ação na vida. Por quê? Porque ela se sente incapaz, ela não se sente merecedora. Então, ela talvez tenha que, eu não sei a idade também da sua filha, mas, numa idade já mais, com maior capacidade cognitiva, principalmente de compreender, né, uma conversa terapêutica, seja importante ela dar um novo significado para tudo que ela ouviu de você. E você, que talvez se sinta culpada por isso, você também precisa se perdoar, você precisa fazer as pazes com a sua história. Não sei em quais condições você falou isso, mas, provavelmente, você aprendeu com alguém, ou seja, você ouviu isso também. E aí, não é para simplesmente atenuar o que você fez, mas é uma realidade. Você, provavelmente, repetiu um padrão que você conhece. Então, você, se você chama a sua filha de incapaz, é porque você escutou isso em algum momento. Faz sentido? A Marta Arruda, eu tenho todas as características, desde o ventre até abuso, estou me curando, gratidão. Que bom, fico muito feliz. Márcia Abrito, não percebemos como vai aumentando isso. Exatamente, Márcia. Boa colocação que você fez aqui. A gente não percebe, também, que os nossos comportamentos, que geram a frustração, por exemplo, o comportamento de desistir de uma dieta, e que nos frustra, ele vem exatamente desse processo que é automático. Porque, lembra, a sua mente, ela quer garantir a sobrevivência. E um processo automático é a economia de energia. Então, por isso, por isso, ela precisa, você precisa, muitas vezes, olhar para onde isso começou. Onde que isso começou. Eu brinco e falo disso, né? Com por que as dietas falham miseravelmente. Porque a maioria dos profissionais, são poucos os profissionais hoje. E tem um lado bom que isso está mudando, né? Cada vez mais os profissionais estão entendendo essa necessidade de compreender a mente, como a mente funciona. A mente é o nosso motor aqui. Ela é essa mente que faz o nosso comportamento de todos os dias. Então, se eu não entendo sobre essa mente, como ela funciona, eu vou agir automaticamente. E vou me frustrar. Tudo bem? Faz sentido? Marilis, eu fiz isso nos anos dela, na primeira infância. Hoje ela tem 18 e é muito proativa. Fez terapia. Que bom! Hoje eu lido com a minha culpa. Resolva a culpa. Não lida. Resolva. Sabe por quê? A culpa trava a nossa vida. Entendeu? A culpa é como uma bagagem que você... Sabe? Imagina uma mochila extremamente pesada que o tempo todo você está andando com ela. Tem uma hora que cansa. Então, não é lidar. Lidar é a pior coisa. Você tem que resolver. identificar, reconhecer e vai lá e resolve. Viver sem a culpa, pode ter certeza, é libertador. Nos meus atendimentos de hipnoterapia, eu tenho sempre um parâmetro. Quando eu termino a terapia, eu pergunto, e aí, está tudo bem? Quando a pessoa diz para mim que ela está mais leve, eu sei que a terapia foi boa. Quando ela fala assim, estou me sentindo mais leve, eu sei que essa terapia foi boa. É um parâmetro que eu tenho. E muitas vezes, esse mais leve vem de culpas que a gente vai carregando pelos comportamentos que nós tivemos. Tudo bem? A Thelma, entendi tudo o que você falou hoje. Mas quando se tem alguém do lado que todo santo dia só cutuca suas feridas, é muito doloroso. Sem dúvida nenhuma. O ambiente enfraquecedor, Thelma, vai o quê? Reforçar, muitas vezes, o não merecimento. Vai reforçar essa crença que você não merece. Não conseguir mudar isso é muito cruel. E não é falta de tentativa. Talvez, Thelma, eu vou te falar aqui, talvez você esteja ou tenha feito do jeito errado. E o que é o jeito errado? A gente olhar só, por exemplo, os sintomas. A gente não ir à causa. Ir à causa requer você enfrentar muitas vezes os seus fantasmas. Por exemplo, para quem faz a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, a maioria das pessoas chegam, a maioria das pessoas chega sem praticamente esperança de que é possível mudar. Muitas, inclusive, como você, já tentaram, já fizeram outras coisas. e elas chegam meio que, elas olham para a blindagem emocional como uma última tentativa. Ah, vamos ver se isso dá certo. Vamos ver. E aí elas começam o programa. E durante o programa, durante 21 dias, tem altos e baixos. Mas o que eu falo para você? No final, essas pessoas, elas conseguem enxergar que existe possibilidade. Sabe por quê? Porque elas se prepararam. E provavelmente, as tentativas que você fez foram não para te preparar. A transformação de vida que você quer exige preparação. E talvez, essa pessoa que está aí do seu lado, ela, talvez, ela esteja muito mais atrapalhando a sua vida do que te ajudando. E você tem um medo, hoje, você está paralisada, de tomar a decisão que você sabe qual é. Eu nem preciso falar, né, Thelma? Eu não tenho dúvidas que você sabe qual é a decisão. Mas você não se sente forte o suficiente para tomar essa decisão. Você acha que vai dar errado, você acha que você não vai conseguir sozinha, que é uma loucura fazer isso, talvez, nesse momento da vida. Só que, eu garanto para você, se você se preparar, e preparação tem a ver com conhecimentos que você não tem, com autoconhecimento, você precisa se entender, fazer as pazes com a sua história, mudar essas crenças, muitas delas, ligadas ao não merecimento, e você precisa de ação, você precisa de um plano de ação. Tudo bem? Fez sentido para você, Thelma? Coloca aqui para mim. A socorro, a blindagem emocional foi muito importante para me mostrar que ação gera transformação. Excelente, socorro. Bem colocado. Ação gera transformação. Mas, para você agir, você precisa de preparação, como eu falei agora para a Thelma. Sem preparação, essa ação vai durar dois dias. Vai durar três. É efêmero. Agora, quando eu me preparo, quando eu me livro, por exemplo, das culpas, quando eu me livro, daqueles sentimentos ruins, eu consigo estar mais leve para agir. Faz sentido isso para você? Então, merecimento, a falta de merecimento, cria vidas medíocres. Cria vidas medíocres. Ô, Thelma, você está em lágrimas? Respira fundo e chora tudo que você precisa chorar agora. É importante. O choro é muito importante. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem depois direta, tá bom? Mas, não há problema em chorar. Você, talvez, agora esteja reconhecendo o que está acontecendo e agora cria-se uma necessidade de urgência de resolver isso. E a ação, não tem outro jeito, Thelma. Talvez você esteja há muito tempo esperando que a outra pessoa melhore, que a outra pessoa faça diferente. Só você pode fazer isso. Porque isso está no seu controle. O outro não está no seu controle. O comportamento do outro, as crenças do outro, só se ela quiser. Eu falo isso muitas vezes para as pessoas que já fizeram a blindagem emocional e quem faz sempre sai muito satisfeita com o programa. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. A nossa aprovação, a aprovação da blindagem emocional em 10 turmas que nós já fizemos, ela nunca foi abaixo de 90%. Nunca foi abaixo de 90%. Sempre acima de 90% a aprovação. E aí as pessoas se empolgam, elas falam nossa, eu quero trazer o meu marido, eu quero trazer a minha mãe, eu quero trazer a minha filha e o que eu sempre digo para elas, para essas pessoas, essas pessoas precisam querer. Se elas não quiserem, a blindagem emocional vai ser um estorvo na vida delas. Você precisa ter fome de mudança mesmo, eu quero isso. Eu não aguento mais essa vida. Você tem que estar indignada com a vida que você está levando, sendo humilhada, se sentindo incapaz, inferiorizada. Você tem que se indignar com isso, porque quando isso acontece, aí nada te para. aí 21 dias, que muita gente fala o seguinte, nossa, 21 dias é muita coisa, eu só pergunto para você, 21 dias, comparado com décadas de uma vida infeliz, 21 dias não é nada, não é nada, absolutamente nada. Faz sentido isso para você? A Ana, quando cheguei na blindagem, não tinha mais esperança na vida, estava perdida, não sabia para onde ir, mas hoje encontrei alegria para ir em busca da minha vida de coragem. Que legal, Ana, fico muito feliz. Aliás, eu vou conversar com a Ana amanhã à noite, amanhã à noite, na live da blindagem emocional, na sexta-feira, eu vou entrevistar a Ana para a Ana contar a história dela. Talvez inspire você. Cristina Nakata, a blindagem emocional muda a vida. Obrigado, Cristina. A blindagem emocional é o programa, a blindagem emocional, é uma preparação para você transformar a sua vida. É uma preparação, porque se você não tiver o controle das suas emoções e dos seus pensamentos, você falha, você desiste. A Thelma, que colocou aqui várias tentativas, é porque, provavelmente, ela não estava preparada com blindagem emocional para ter esse controle, para suportar, por exemplo, uma decisão para falar o seguinte, não, eu vou me separar. Nossa, mas você é louca, você é maluca. Eu vou me separar. Blindagem emocional é você sustentar a tua palavra. Tudo bem? A Rose Lima, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso fazer, ter coragem para tomar decisões que eu sei que tenho que tomar. Isso aqui é muito importante, olha assim, ela sabe as decisões que ela tem que tomar, né, Rose? Você sabe. E não faço isso porque fico com medo. e o medo, olha só, Rose, o medo é uma emoção. O medo sempre estará com você. O medo sempre vai chegar para te proteger, sempre, não tem como você tirar o medo da sua vida. O medo já te salvou várias vezes. Blindagem emocional, que é o controle das emoções, o medo é uma emoção, a blindagem emocional vai controlar esse medo para que você não deixe de fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu já sei que é o que eu faço hoje, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais, não quero mais fazer isso. Só que aí, o que a sua mente começa a produzir? Pensamentos do tipo, hum, Rose, você vai morrer de fome, hein? Rose, você vai largar essa segurança que você tem? Não, Rose, não faz isso. faz depois, Rose. E aí você vai adiando. Porque esse medo, ele vai aparecer. Quando você tem blindagem emocional, você controla esses pensamentos. Não, eu não quero, não quero saber disso que você está falando aqui para mim, mente. Eu vou seguir. Vai ser difícil? Vai. Eu vou precisar me preparar? Vou. Eu vou precisar de estratégia? Vou. Mas eu vou fazer. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Para você ter uma ideia, Rose, eu fiz uma segunda transição de carreira em 2017, que foi, eu tinha uma agência de marketing e comunicação muito, muito bem sucedida, só que aquilo já não me trazia prazer, eu não tinha mais alegria. e tomar a decisão de sair daquele negócio para fazer o que eu faço hoje foi uma decisão que se eu não tivesse blindagem emocional, e naquele momento eu já tinha blindagem emocional, eu não estaria aqui falando com você hoje. Eu teria desistido, porque as circunstâncias que eu tinha, as circunstâncias eram muito confortáveis. Eram muito confortáveis. E fazer tudo o que eu fiz nesses últimos anos, de uma certa maneira, foi um grande risco. Mas, eu tinha blindagem emocional, eu tinha o controle das minhas emoções várias vezes. Você acha que o medo não me bateu? Nossa, o que vai ser da tua vida? E se der errado? E se você não conseguir? Nossa, tem muita gente já falando disso. Mas, eu controlei. E por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sou o resultado da blindagem emocional. Eu sou um dos resultados da blindagem emocional. E eu entendi, eu fui aprimorando isso até criar esse método blindagem emocional onde eu aplico no programa de 21 dias. Tudo bem, Rose? Deixa eu ver aqui. Fala, Bruno Mendonça, meu grande amigo. Seja bem-vindo. Leonor Silva, Meire, a Rosângela. Fala, Rosângela. Seja bem-vinda. Maria Carmo Oliveira. Deve ser isso. Eu estou totalmente parada no tempo. E não se sinta alguém estranha. Sabe por quê? Porque a maioria, Maria, está assim. A maioria das pessoas está com a vida travada, parada no tempo. Por isso que você precisa destravar isso. E como é que você destrava? Com coragem. Coragem e ação. Mas, para isso, você precisa de preparação. Não adianta eu falar aqui para você. Eu poderia ficar aqui num discurso raso e falar o seguinte, Maria, vai lá, vai lá, age, vai lá, faça. Hoje, vai lá, se eu não te preparar. É por isso que o programa Blindagem Emocional tem 21 dias, porque é uma preparação de 21 dias. Para que você, aí sim, preparada, você entre em ação. Aí sim, com estratégia, você entra em ação. Sem preparação, você vai falhar. Você vai falhar. Agora, uma vida travada, Maria, começa a olhar o quanto está te custando uma vida travada. O quanto está te custando ficar parada no tempo. Quantas coisas que você já deixou de viver que você poderia ter feito diferente, que teriam sido incríveis, que você não está fazendo porque você não está preparada para isso. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom, para encerrar essa live, eu vou falar da nossa próxima live, a live da noite, 21 horas e 7 minutos. E eu vou falar de um livro. Eu vou falar de um livro de coragem. E o livro de coragem que eu vou falar hoje é o livro A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Esse é um ótimo livro. Eu vou citar alguns trechos dele para a gente conversar, para você refletir, tá bom? Às 21 horas e 7 minutos. A Marta, e quando o medo te paralisa? O medo te paralisa, por quê? Porque você não tem blindagem emocional, você não consegue controlar o medo. O medo é uma emoção, Marta. O medo sempre vai estar com você. Guarda isso. Reconheça isso. O medo te paralisa, sabe por quê? Primeiro, porque você não tem blindagem emocional. E dois, e dois, a tua mente, ela acredita que aquilo que você deseja vai te trazer um risco à sobrevivência. Porque para a sua mente tudo se trata de sobrevivência. E aí, nada vence a ação. Nada vence a ação. Porque a ação cria a evidência. E quando eu crio evidências, a minha mente começa a perceber que sim, é possível fazer. tem várias pessoas aqui que já fizeram a blindagem emocional e sabem bem do que eu estou falando. É por isso que na blindagem a gente tem muita ação. Além de conhecimento, muita ação. Por quê? É a ação que vai criando essa evidência. E aí vai ficando mais fácil para mim. Vai ficando cada vez mais fácil de eu lidar e controlar. Tudo bem? Faz sentido? Bom, eu te espero então às 21 horas e 7 minutos para a gente falar sobre o livro A Coragem de Não Agradar. Tá bom? Um lindo dia. Um grande abraço. Tchau.